Coruja gravação Coruja já tinha avisado Queríamos tomar seu paredão de assalto Vamos continuar roubando assim São as meninas no pagode Bloquinho delas 2.0 Eu sou André Chegou lá em casa querendo fuder Falei calma bebê Vê que eu vou te ensinar a chupa mesmo E peca de baixo pra cima e faz movimento e circular Só não esquece sua mão no meu peito Já tomou uma olhadinha não vou aguentar Eu vou gozar Me chupando desse jeito Não vou aguentar Eu vou gozar Já tomou uma olhadinha não vou aguentar Vou gozar Gozar Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar É a doina Vou te dar condição Amor Vou realizar seu sonho Mas tem que obedecer Fazer tudo que eu mando Vou puxar meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara Eu fico maluco Depois que se apegar Não vem dizer que é minha culpa Me fode Seu filho da puta Me fode Seu filho da puta Dá muro na costela E dá tapa Na minha bunda Me fode Seu filho da puta Me fode Seu filho da puta Na costela Dando tapa Na minha bunda Me fode Me fode Me fode Seu filho da puta Me fode Seu filho da puta Dá muro na costela Vai sacando Nessa puta 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 Felina Viaja Que isso meu amor Que isso meu amor Mal sentei na sua piroca E vocês já gostou Que isso meu amor Que isso meu amor Mal sentei na sua piroca E vocês já gostou Eu vou te ajudar Porque hoje eu to afim Vou te dar um remedinho Pra não parar por aqui Vai na gaveta Pega o tadala Pra essa porra subir Vai na gaveta Pega o tadala Pra essa porra subir E mete em mim Mete em mim Mete em mim Mete em mim E mete em mim Mete em mim Vem Zade Me ligou de madrugada dizendo que quer transar Logo eu que tô um mês sem namorar Preparo viu que sua preta vai chegar Hoje a noite é nossa e ninguém vai atrapalhar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota de imate Eu te falei que pra não me ligar, manter tudo no sigilo Mesmo assim tu pagar de maluco e fica postando stories comigo Não confunda as coisas, isso me irrita Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, bandida Ladrona, amor Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Eu sei o que você quer E eu vou te dar sem compromisso Come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de 4 e judia a sua puta Me chupa, me chupa, me chupa Me bota de 4 e judia a sua puta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia a sua puta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e vimirei Malandra, vou trair na sexta-feira gostosa Vou sentar a noite inteira Não gosto de macho fraco, é muito broxante Só gosto de novinho me sacando de pau grande Só gosto de novinho me sacando de pau grande Me sacando, me sacando, me sacando de pau grande Só gosto de novinho me sacando de pau grande Só gosto de novinho vem pro rio Quer mandar na minha vida dizer o que devo fazer Mas na hora de assumir, vocês só sabem correr Me deixem em paz, que a Pepe é minha Me deixem em paz, que a Pepe é minha Pepe é que a solteira senta, senta todo dia Pepe é que a solteira senta, senta todo dia Pepe é que a solteira senta, senta todo dia Senta, senta, senta todo dia Esqueceu desloqueado, a porra do celular Filão da puta, quase ia me traumatizar Mas quem tem dois de um, eu já tava preparada Tava sentando no seu amigo legada Tava senta, tava senta, tava senta todo dia Vem foder, vem foder, vem foder a minha tcheca Vem foder, foder, foder a minha tcheca Vem foder, vem foder, vem foder a minha tcheca Vem foder, foder Vem ter rio Vem, vem, vai pra casa do caralho Me chamando de amor Pelo de meu coração, meu coração Eu não te dou Vou te dar minha pepeca Só te amo quando eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vou sentando na sua pica, começando a cavogar Vou sentando na sua pica, começando a cavogar Na sua piroca sem parar, vou cavogar Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vou cavogar, vou cavogar, vou cavogar Vem chapéuzinho Sei que você é casado e eu não quero nem saber Eu tô doida pra lidar, tu também quer me comer Vem fuder minha pepeca, empurrando sem parar Vem gostoso masturcando a minha pepeca até gozar 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 Vem ane Celo estourado Então bota, bota Gona tudo na mechota Então bota, bota Gona tudo na mechota Esse é o bloquinho delas 2.0 Suja gravação